Para esta parceria, a Neste Língue customizou seu material com foco no mundo do futebol. Ou seja, a metodologia de ensino é focada em um vocabulário específico, com dinâmicas de entrevistas e situações cotidianas de um atleta. Biel, por que é importante para um jogador de futebol estudar inglês? Eu estudo inglês porque eu gosto da língua. Para mim, é importante estudar inglês porque, no futuro, eu posso jogar em outros países e a adaptação em outros países é melhor. E é uma língua universal. Matheus, agora em português, por que é importante para vocês, como jogadores de futebol, aprenderem a falar inglês? Um dos nossos maiores sonhos é também jogar fora do Brasil. E a importância de ter uma segunda língua é de extrema importância. A gente chegar num lugar e poder se adaptar com a cultura, com o jeito que as pessoas se comunicam lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí